Entre um milhão de carros, também me encaixo Movida é um mecanismo manual Muitas vezes taxado de marginal Quando tô na TV, quem julgou paga prau Pro segundo mais praticado do solo nacional País do futebol, praia, carnaval Lá estou da zona rural até a capital Transporte, público, diversão, trabalho Sem tempo ruim, o mundo é um obstáculo Corrimão, cabreiro, monster, gap, double set Iazinha, escandalosa, segurança Madeira, quatro rodas, os truques, vela na borda Oito rolamentos e assim sou a ópera Agradeço quem me ama A luta continua, obrigar, assinar Rei da rua E aí E aí E aí Tchau, tchau.